Na semana passada, mostramos como funciona o manejo racional. Hoje vamos conhecer uma técnica de manejo que ainda está sendo implantada em algumas fazendas, mas que já está dando o que falar. A técnica nada nas mãos pode ser aplicável em qualquer fazenda do Brasil e traz um novo conceito para a pecuária e para o trato animal. Mas tem uma história aí, que o Marcelo está contando para a gente, que é o seguinte, que daqui a pouco vai manejar o gato sem nada nas mãos. Tu acha que dá? Eu confio no Marcelo, eu acredito que sim, né? Porque ele passou muitas coisas que dão certo para a gente. Antes, você não tinha manejo com isso? Não, de jeito nenhum. Deu certo assim? Muito melhor assim, com a bandeira. Mais fácil. E Marcelo, então vai dar para trabalhar? O Cícero pode daqui a pouco manejar sem a bandeira? Perfeitamente. A gente já tem algumas fazendas que a gente já está inserindo essa técnica. É um manejo que a gente não utiliza em nenhum tipo de objeto. São os gestos que nós fazemos com o nosso corpo de pressão e de alívio. E o gado respeita, é muito melhor. Porém, a fazenda que não trabalha com nenhum tipo de manejo racional, se já começar a adotar um manejo com bandeira, já é um grande passo para aumentar os seus resultados produtivos e financeiros também. Muito bem. Então, todo mundo ganha aí. O vaqueiro fica menos rouco. Perfeitamente. E vocês veem que já tem gado entrando ali. É um gado que está bem estar aqui no curral. Não tem nenhum tipo de estresse nem para os vaqueiros nem para os animais estar aqui. E aí não tem aquela história de perder um arroba no manejo, de meia arroba no manejo. O gado pode vir todo dia para o curral que é tranquilo. E aí